Andradas foi representada na Copa 70 anos do Pan-Americano e 20º Campeonato Brasileiro das Ligas por 9 atletas, desses uma menina. Para eles uma experiência única, as competições reuniram grandes nomes do judô. O campeonato foi de nível muito alto, a gente foi sem expectativa de medalhas, até mais para as crianças terem o conhecimento de como funciona o campeonato brasileiro. O grau de dificuldade de um campeonato brasileiro, que são os melhores atletas dos estados. E nós fomos como convidados, a possibilidade era a mínima da gente conseguir a medalha. Nossos alunos foram bem, apesar de quase todos terem perdido o campeonato, foi de grande tamanho o conhecimento, a experiência que eles adquiriram, as amizades que eles fizeram, que foi muito legal, principalmente com o pessoal de Mato Grosso, fizemos uma amizade legal com a turma de Mato Grosso. E eles viram como funciona um campeonato grande, desse grande nível como esse. Eu como técnico, teve o Fábio como árbitro, que trabalhou, tivemos uma pedagoga que viajou com nós também. Tivemos dois assistentes que nos apoiaram muito e muito nesse campeonato, que foi a Stephanie e o Fábio Matos. E o motorista que a prefeitura cedeu para nós para estar levando na van deles até o campeonato. O atleta Lucas Gabriel, de 9 anos, conquistou uma medalha de bronze pela categoria Sub-11. Ele que perdeu as suas primeiras lutas, conseguiu a classificação na repescagem. Onde veio trazer não só uma medalha para nós, para Andradas, mas como para Minas Gerais. Porque esse terceiro lugar na categoria dele somou ponto para Minas Gerais no campeonato brasileiro. E trouxe para Andradas também a possibilidade de nós ter um terceiro lugar no campeonato brasileiro de judô. Ah, foi legal. Porque cada vez mais que você vai indo, você vai criando mais experiência. Aí quando vai crescendo, chega, quando você vai poder fazer o último campeonato, você já sabe como é que é. Ah, na hora, você chega, dá um friozinho na barriga, mas é normal. E foi difícil trazer essa medalha, Lucas? Foi tenso. Ai, quase que eu não consegui. Eu achei que eu não ia ganhar, né? Aí a hora que eu recebi, já deu uma felicidade. Para os representantes do esporte de Andradas, comemorar o Dia Mundial do Judô é muito gratificante. As medalhas são somente detalhes. O que vale a pena mesmo são os resultados que o esporte traz para a vida. Para nós é gratificante, porque o que o judô transforma na vida da gente, na parte de filosofia, na parte humana, é muito, 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 muito grandioso. Muito grandioso porque eu me transformei, a minha vida, através do judô. Logicamente, primeiramente, a Deus, né? Mas se não fosse o judô me mostrar a sua filosofia, a sua arte em si, eu, às vezes, eu não teria chegado onde eu cheguei hoje. E por isso que eu faço questão de ensinar o judô gratuito para as crianças, os jovens, até os pais. Temos pais que treinam com os seus filhos lá junto com nós no projeto. E eles mesmos veem o tanto que é gratificante o poder de mudança que o judô tem em fazer a diferença na vida dos jovens hoje. É legal que você vai aprendendo, você vai tendo disciplina, você vai aprendendo muita coisa. É lindo, eu recomendo vocês, você ajudou. Primeiramente, agradecer a prefeitura que nos cedeu a van. Queremos agradecer também o pessoal que nos cedeu o combustível dessa van para a gente estar voltando de Ribeirão para Andradas. Vocês aqui da TV Andradas, o nosso agradecimento do nosso projeto. O Ike, do supermercado Cráudio, o Beto Despachante, o Acácio, que não mediu o esforço em estar nos ajudando também na Decorarte. O Kreber Pastre, da Delícias de Minas, na parte de alimentação. Ele com o Zé Gabriel, do supermercado Caldas também, que todos os campeonatos, eles apoiam nossos projetos sem medir esforço. O aluno Jeff, que também apoiou a gente também para ajudar na parte de alimentação também do nosso projeto.